Quando canto uma saudade debruçado no violão Quando canto uma saudade debruçado no violão Vou recorrendo as esferas da costa do coração Cada linha que eu recolho traz um peixe diferente Cada linha que eu recolho traz um peixe diferente Pra me falar da fronteira que sempre trago o presente Pra me falar da fronteira que sempre trago o presente Já pesquei muitas estrelas plantado junto ao barranco Já pesquei muitas estrelas plantado junto ao barranco Cada linha deu gracia um fio de cabelo branco Vou deixar talvez um dia de só pescar ilusão Vou deixar talvez um dia de só pescar ilusão Fiscando o teu piso claro na linha da minha mão Fiscando o teu piso claro na linha da minha mão Certa vez uma cigana Lendo a mão do cantador Certa vez uma cigana Lendo a mão do cantador Disse que a linha da vida É que nos faz pescador Vou deixar talvez um dia de só pescar ilusão Vou deixar talvez um dia de só pescar ilusão Fiscando o teu piso claro na linha da minha mão Fiscando o teu riso claro, na linha da minha mão